Primeira leitura. A leitura de hoje é tirada da primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 6, nos versículos 13 ao 16. Caríssimo, diante de Deus que dá a vida a todas as coisas e de Cristo Jesus que deu o bom testemunho da verdade, perante Pôncio Pilatos, eu te ordeno, guarda o teu mandato íntegro e sem mancha até a manifestação gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta manifestação será feita no tempo oportuno pelo bendito e único soberano, o rei dos reis e senhor dos senhores, o único que possui a imortalidade e que habita uma luz inacessível que nenhum homem viu nem pode ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Salmo responsorial retirado do Salmo 99 Com canto, apresentai-vos diante do Senhor. Aclamai o Senhor ao terra inteira, servia o Senhor com alegria, pide a Ele cantando jubilosos. Sabei que o Senhor, só Ele, é Deus. Ele mesmo nos fez e somos Seus. Nós somos o Seu povo e Seu rebanho. Entrai por Suas portas dando graças e em Seus átrios com hinos de louvor. Dá-lhe graças, Seu nome bendizei. Sim, é bom o Senhor e nosso Deus. Sua bondade perdura para sempre. Seu amor é fiel eternamente. Com canto, apresentai-vos diante do Senhor. Evangelho O Evangelho de hoje é tirado de Lucas, capítulo 8, 12, versículos 4 ao 15. Naquele tempo reuniu-se uma grande multidão e de todas as cidades iam ter com Jesus. Então ele contou esta parábola. O semeador saiu para semear a sua semente. Enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho. Foi pisada e os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sobre pedras. Brotou e secou, porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram juntos e a sufocaram. Outra parte caiu em terra boa. Brotou e deu fruto, sem por um. Dizendo isso, Jesus exclamou. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos lhe perguntaram o significado dessa parábola. Jesus respondeu. A voz foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros só por meio de parábolas. Para que olhando não vejam, e ouvindo não compreendam. A parábola quer dizer o seguinte. A semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouviram, mas depois vem o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não acreditem e não se salvem. Os que estão sobre a pedra são aqueles que, ouvindo, acolhem a palavra com alegria. Mas eles não têm raiz. Por um momento acreditam, mas na hora da tentação voltam atrás. Aquilo que caiu entre os espinhos são os que ouvem, mas com o passar do tempo são sufocados pelas preocupações, pela riqueza e pelos prazeres da vida, e não chegam a amadurecer. E o que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo com o coração bom e generoso, conservam a palavra e dão fruto na esperança. Meditando a palavra de Deus. A primeira leitura exorta todas as pessoas de Deus e os ministros comunitários na pessoa de Timóteo à fidelidade aos mandamentos divinos, para todos que esperam sua vinda gloriosa. Jesus, em seu testemunho da verdade diante de Pilatos, ao afirmar que o reino não é deste mundo, tornou-se um modelo de integridade e pureza quanto à fidelidade aos planos e aos mandamentos do Pai. No Evangelho, Jesus conta e explica a parábola da semente. A semente da palavra de Deus é boa e fértil em si mesma. A produção dos frutos, no entanto, depende da qualidade do terreno. O coração humano pode ser terreno frutífero ou infértil. Os três primeiros tipos de terreno, beira do caminho, pedregoso e espinhoso, se revelaram inférteis, ao contrário do último tipo de coração, pois apenas neste a semente foi acolhida com fé e conservada com perseverança. Para que a palavra de Deus frutifique em 100 por 1 na vida humana, é indispensável que seja acolhida na fé. Versículo 13 E vivida com perseverança, tanto na alegria quanto na diversidade. Versículos 14 e 15 Em silêncio pessoal e ou comunitário, respondamos com consciência e em verdade. As seguintes perguntas Somos fiéis aos mandamentos, especialmente ao mandamento do amor incondicional. Ao próximo Acolhemos com fé e perseverança a palavra de Jesus Reflitando Deus te abençoe e te proteja Grave agora um áudio com a leitura do dia em caminho para o seu próximo Ou envie um versículo da Bíblia neste instante Se preferir, compartilhe este vídeo Curta, comente com o seu amém Três momentos 10 G1 Entende Usa